E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom tá gostoso Tá gostoso Hum E aí 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 Tô com frio. Vou postar. Amor, será que eu levo o guarda-chuva? Amor. 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 Olha, gente, quem é vivo sempre aparece, olha lá. Só que tá assim, esse negócio agora eles querem fazer essa lei, porque tudo pai não pode, tudo pai e a mãe não pode. Gente, eu acho que eu bebi um pouco demais, né? Porque eu acordei com um brinco, eu nunca durmo de brinco, aí eu tava olhando aqui, eu achei algumas coisas aqui no meu quarto e, né, como faz muito tempo que eu não venho pra cá, achei essa bala de gengibre. E esse molho aqui shoyu, sei lá, acho que eu devo ter pedido alguma comida japonesa e deixei aí. Ele tá até vencido já, né? Eu olhei aqui a data, tá até vencido. Aí, 2022. Meu irmão colocou algumas coisas aqui no quarto, ele fez meu quarto do quarto da despesa, da bagunça, né? Vocês sabem o que é isso? O pessoal jovem não sabe o que é isso, né? Ai, ai, Jesus. Mas pelo menos deu pra mim dormir, minha cama tava sem nada. Gente, isso aqui é muito minha infância, eu adorava brincar com essa vaquinha. Ela é tão simples, mas eu adorava ficar brincando com ela. Achei algumas coisinhas aqui também, que eu vou levar. Ainda tem. E agora, bora. Meu primo vai me levar, ele já tá me esperando. E agora, bora. Nossa, Anderson, eu acabei, né? Ali, na hora que eu, tipo... Na hora que eu saí, agora que eu já fui. O ônibus. Na hora que eu saí, aquela rua lá. Meu, não sei da onde surge, todo cachorro naquela rua. Eu juro por Deus, acho que tinha uns 15 cachorros. Uns 15. E tinha um que ele tava com raiva. E tinha outro que ele tava com a boca. Toda raivosa e sangrenta. Meu, eu corri, eu corri. Meu, acho que eu cheguei lá embaixo. Acho que tinha uns 5 segundos. Aí, na hora que eu cheguei, a minha pessoa falou assim, ó. Esse ponto aqui que passa o Itaquera, né? Gente, eu tô indo pro shopping pra lá. Meu Deus. Não sei nem mais andar de metrô. Aí, beleza. Na hora que eu tava chegando lá, o ônibus tava passando assim, ó. Aí, eu falei, espera. Espera, comecei a correr. Aí, o motorista não me esperou. Mas, graças a Deus, passou outro. Gente, cheguei, né? Antes que vocês pensem que isso aqui é macaquinha... Isso aqui não é macaquinha. Isso aqui é pierce. Meu, eu tô acabada. Eu fiz a... Ó, eu tô doente. A minha voz não tá legal. Eu tô com a voz... É... Tô gripada. Fui fazer essa pedida à prova. Eles me mandaram lá pro Cidade Tiradentes. Tô gripada. Graças a Deus, meu primo me levou. Mano, é muito longe. E olha que eu moro perto ainda. Eu moro na Patriarca. Aqui da Patriarca, pra Cidade Tiradentes, é ainda uma hora de condução. E ainda bem que meu primo me levou, porque eu tive que... Eu tinha que estar lá oito horas. Aí, enfim, né? Eu fiz a prova e a prova para meio-dia. Eles lacram o celular, lacram tudo. Então, eu nem tive como gravar lá dentro, né? E... Nossa, eu tava com muito dor de cabeça. Mas eu consegui fazer direitinho, eu acho. E tinha bastante gente lá. Inclusive, tinha uma menina que ela tinha acabado de ter neném. Tinha outra que tava com ponto. Que ela se inscreveu em maio. E ela não sabia que dia ia ser a cesárea dela. Então, ela tava nove dias operada. Eu falei, caraca! Aí a gente parou meio-dia. Graças a Deus, minha família é muito top. A minha avó e minha tia foram uns lanchinhos bem legais pra eu não passar fome. Porque elas sabiam que ia durar o dia inteiro. E elas são muito fofas, né? Eu só tenho tias maravilhosas. Voltou às duas horas e aí eu acabei cinco e meia essa prova. Tava muito frio. Muito, muito frio. Simplesmente eu comecei a tossir na hora que começou. Eu comecei a tossir igual uma retardada. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a ficar nervosa. Eu comecei a ficar nervosa porque eu tava tossindo muito. E aí eu comecei a tossir mais. Mano, aí eu fui beber água e me engasguei com a própria água. Aí a mulher falou, meu Deus, vai lá pra fora tomar um ar. Aí eu fui. Aí você tem que ir acompanhado, né? Aí eu fui tomar um ar. Aí voltei. Aí consegui fazer. Aí na hora que eu tava indo embora, gente, tinha... Apareceu muito cachorro. Eu não sei de onde. Que tinha uma rua lá que tava tendo uma feira de domingo. Aí apareceu tanto cachorro, tanto cachorro e eu saí correndo. Mano, eu corri tanto. E igual eu falei, tinha um cachorro que ele tava raivoso. Eu não sei se eles tinham acabado de brigar entre si. Eram uns 15 cachorros. E um tava com a boca espumando e o outro tava com a boca sangrenta. Igual eu falei, ih! Aí eu corri, corri, corri! Gente, como eu corri? E aí tinha um barzinho que os caras do bar começaram a falar assim, eles não mordem! Cachorro tá com a boca sangrenta, não morde. Tá bom, moço. Eu que vou ficar aqui pra eles me morder. Aí eu fui, corri, corri. E... Aí quando... Aí a moça falou assim, é aqui que passa o ônibus Itaquera. Aí quando eu fui pegar... Olha que sufoco! Na hora que eu fui pegar o ônibus, o ônibus tava virando a rua. Aí eu saí correndo, eu espero, porque é domingo, né? O ônibus demora. Aí o ônibus não me esperou, o motorista não me esperou, velho. Aí eu fiquei lá no ponto, mó frio. Mas aí graças a Deus veio o outro. E aí depois, quando chegou... Quando eu já tava dentro do ônibus, eu já tava tão estressada e tão cansada que eu peguei já... Não consegui gravar mais nada e vim direto aqui pra minha casa no Império Ibe. Ainda tá frio, hoje eu acordei e tá frio ainda, vou te falar, viu? E... Pra piorar, eu esqueci a chave do meu serviço. Então, eu vou ter que esperar a Lu chegar aqui a auxiliar pra eu poder entrar e começar as minhas atividades. a Lu chegar lá e a Lu chegar lá e a Lu chegar lá e a Lu chegar lá.